Oi gente, seja bem-vindo ao primeiro vídeo no meu canal Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo o meu cabelo Eu já lavei só com shampoo e condicionador Ele tá meio úmido seco E pra essa finalização vocês vão precisar de Um creme, da sua escolha Uma geleia e um pente Pode ser o pente que vocês quiserem Primeiro eu começo passando creme e geleia por todo o cabelo Então vamos lá Olha Passar essa quantidade aqui Hum, seca Assim Esse creme é muito consistente Por isso que eu gosto, eu acho que os cachos seguram mais com ele Vou passar a mão Penteando tudo pra trás com seu pente Eu piso que meu cabelo já tá embarazado Medi meu cabelo tudo pra trás Eu vou dividir ele aqui no meio Onde eu acho que é o meio Eu vou prender a parte de cima E vamos trabalhar com a parte de baixo Agora eu vou passar mais um pouquinho de creme Nessa quantidade aqui não precisa ser muito É só pra afirmar mais E aqui Massageia bem, fica bem O cabelo tá bem Olha, assim Essa é a foto Eu vou fazer isso mesmo Vou separar assim Como se fossem as fitinhas da fitagem Porém, eu gosto de enrolar No final As fitinhas pra ter uma definição maior Mas se você quiser fazer só a fitagem Aí fica na sua escolha Aí eu vou enrolando as fitinhas Não precisa ser um rosa perfeito Porque essa é a parte de baixo Então não vai aparecer muito Mas Enrolando, enrolando Pronto, não precisa ser mais que isso E eu não gosto de amassar Porque eu acho que encolhe mais do que já encolhe enrolando Vou fazer a mesma coisa do outro lado Mais um pouquinho de creme Massageia bem Distribui bem o creme Puxa com madeiros Agora enrola as fitinhas Lembrando que se você não tiver geleia Não tem problema Dá super certo Sem a geleia também Só com creme Eu fazia só com creme Agora Tô fazendo porque eu ganhei a geleia Aí Metade do cabelo já foi Agora eu separo as laterais Não precisa ser certinho também Pode separar aqui Assim Separar de um outro Depois eu separo do outro Vou fazer o mesmo processo Essa parte do meu cabelo É bem ressecado Então eu tenho que dar bastante atenção Sempre espalhando Massageando Não quero dividir Eu vou fazer a nossa Divido no meio E puxo E puxo Com os dedos Aí soltou Tá vendo que soltou as fitinhas Enrolo elas A mesma coisa com a parte de cima Acho que dá pra separar mais uma vez Puxo Com os dedos Enrolo as fitinhas Gente Na primeira vez que eu vi Pessoas fazendo a finalização Desse jeito Mais ou menos Eu achei que ia demorar horas Mas eu demoro no máximo Uns 10 minutos Pra fazer Aí Agora vamos pro outro lado Separa as laterais Agora a parte de cima Mesmo processo Do outro lado Mais um pouquinho de creme Sempre dou mais atenção Pra esse cantinho Aqui 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 Já enrolou Acabei de se embaraçar Separa aqui Aqui Puxo com os dedos E Novo As fitinhas Eu trouxe o pente Mas eu acho que não é bom usar o pente Mas se você quiser Ao invés de separar com os dedos Separa com o pente Fica a sua escolha E Você pode aqui Mais uma vez Puxar Enrola Eu acho que minha finalização É uma junção da Fitagem com o dedo lisse Só que é bem rápido E bem prático E fica super Hiper mega definido Aí Agora Já estamos com quase todo o cabelo definido Agora vamos pra parte de cima Olha Sobrou Isso aqui Do cabelo Eu separo Em duas partes E vamos fazer a parte de trás Primeiro Essa daqui Mesmo processo De todo o cabelo Essa parte também é super ressecada Essa parte de trás No cabelo Não sei porquê As laterais E essa parte de trás É muito ressecada Então tem que dar muita atenção É o lugar que mais Embaralha 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 Já está tudo Embaralha Já está tudo Embaralha Já está tudo Embaralha Já está tudo Embaralha Embaralha Muito bem Muito bem Muito bem Vou fazer o mesmo processo Dos alterais E partir Puxar Eu espero que vocês estejam entendendo Que eu sou péssima em explicar Mas estou tentando Agora a última parte Não, acho que dá para dividir mais uma vez Pronto Agora a parte da frente Se você não gosta do seu cabelo com divisão Você faz ele todo para trás Mas eu gosto que ele fica partido no meio Porque eu sempre use ele assim Essa parte para o meio E aqui eu jogo para lá Então eu já parto ele no meio Mas se você gosta dele sem divisão Você faz ele todo para trás Não precisa partir Vem desse lado Mesma quantidade de todos os lados Puxar Puxar Agora a parte do seu cabelo com o outro lado Se opar. Se opar. Se opar. Puxa. Vou botar branquinho. Mas é assim mesmo. Ficou muito legal. Na frente eu tenho todos os cachinhos mais perfeitos. Na frente eu a gente mais aparece. Puxa. Puxa. Meu cabelo tá enorme. Ele sabe que não corre muito. Puxa. Pronto. É assim que eu faço com meu cabelo. É super rápido, mas ele fica muito, muito, muito definido. Vocês vão ver. Quando ele secar eu volto. Mas antes disso eu uso uma camisa de algodão. Não precisa da branca. Vocês podem pegar aí uma camisa de algodão qualquer. E eu vou amassando meu cabelo com essa camisa de algodão. Pra aumentar a definição. Eu procuro o creme, gente. Pelo amor de Deus, ó. Vocês vão amassando. Puxa. Puxa. Eu tenho que amassar mais por cima e menos embaixo. Pra não encolher tanto. Mas eu já acabo encolhendo mesmo assim. Puxa. Então é isso. Quando ele secar eu volto. Então. Só esperar secar. E eu espero ter ajudado vocês. Então. Se você aprendeu alguma coisa. Já deixe seu like. Já se inscreva. Me siga lá no Instagram. Se você não me segue. É Gabi Meleiros. Eu vou deixar aqui na tela. E é isso. Daqui a pouco eu volto com o resultado. Dois mil anos depois. E aí